Oi gente, neste vídeo eu vou fazer nada mais e nada menos do que... Quinhas Fijetóis! Gente, nós vamos fazer troquinhas de fijetóis, mas antes de começar o vídeo, o que é que nós temos que deixar? Likezão! Vou dar 5 segundos para vocês deixarem um like. 5, 4, 3, 2, 1... Já deste? Já deste? Ah, tá bem, obrigado. E subscrevo aqui o canal porque estamos na meta de inscritos, 15 inscritos. Então já, vamos lá para o vídeo e vou deixar de enrolar e bora. Gente, bora lá. Quer conversar? Vamos fazer pé da papelotecora? Ou vai lá? Pé da papelotecora? Pé da papelotecora? Então, queres que eu começo? Hard? Ah, tu é que sabes? Não, vai, o que é que eu começo? Fácil! Ok. Fácil! Vamos começar com este cabrinho aqui, que tu tens este bocadinho. Tá, eu vou colocar a papelotecora. Tá, eu vou colocar a papelotecora. Queres que me enter duas? Estou para meter duas? Estou para meter duas. Vou meter duas em cima. Uma rosa. Quero ter uma roxa, que a roxa tem. Olha só. Deixa eu pegar uma roxa. Deixa eu pegar uma roxa. Olha, gente, são aquelas gosteicas. Olha, está aqui. Agora, se me mexe, só apertos. Tá nerv�o! Tá agradíssil. Não. Eu vou pôr este aqui. Foi duas cabrinhas, é duas por um, só para dizer que é o recuso, que eu aceito, o aceito é no meio, o recuso é do lado da câmara e o cubo mágico, e está montado. Ai, eu tenho quase medo de aceitar, não está entrando essa. Ah, agora está mais justo, dois por dois, e agora está mais recusado. Vai, só mais uma coisa, vai. Uma coisa... Ah, esta é para a sua viagem. Ok, agora é a seguinte. Começa. Ah, vamos meter onde? O que ganhamos? O que temos aqui? Ai, eu adoro as cabrinhas. Adoro este. Há um no teu que eu, há um que eu tipo, eu pensava que ele era tipo, é bom a primeira vez que eu ouvi, só tipo, depois. Vai, vamos estudar. É que ele tem uma balinha no meio. Vai, vamos estudar. Vai, vamos estudar. Vai, vamos estudar. It's very good. To get hard. Hard? Eu vou começar a rádio, então eu vou começar a rádio. Meu Deus! Dá para que você não vou, né? Peraí, ouve o barulhinho. Aí então. Olha, não pensa que eu acho mais que liga. Desculpa. Ai, meu papo é te amo. Vamos ter este mal. Mais! Eu vou meter, sabe? Que é tipo, quando tu estás tipo, é na escola. É tipo isso. Tem muito, não é? Até eu vou fazer um pop. Que é esse o seu momento. Eu vou meter. Só, eu vou só fazer repetir. Só que eu te vejo que faz mais valor do que isto. Que eu te quero passar. Vem. Ouça, olha. Não pode saber, não faço o teu. Tá, é o que fizeste. Hoje me conheci o pop. Não é? Eu aceito. Não é? Mas eu sei que tu não vou fazer. Ah, mas eu sei que tu não vou fazer. Ah, eu já gaste um pop. Tu não trocaste um pop. Ele é bom dos dois lados. Se não? Eu vou fazer sim. Eu gostei. Eu gostei. É bem, só que, de um lado ele faz ele. Tem tipo as outras alfabetas, eu amo. Este é um dois três. Eu gosto de ver. Eu gostava sempre de ter um Among Us. e agora até vai ser isso deixa de compartilhar eu amei agora sou eu olha uns muxo-muxo paciente nem tem cara está me estragado é e do acaso olha aqui agora sou eu queres que eu jogo o que? eu cara ela já criei esse pop-it há muito tempo ele é muito mau e põe o outro? sim olha só uma pergunta aqui há trocas que se pode e trocas que não pode tu pões o pop-it eu ponho este tu pedes mais eu ponho e peço mais de ti também não sei não 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 eu posso trocar coisas que eu já ganhei eu acho que sim eu acho que vale olha se tu não tiveres coisas que podes trocar tu podes trocar mas se eu não quiser trocar mais eu posso trocar mas temos que tentar não trocar sim é não eu acho é não é é é eu vou trocar no que ela gosta e eu vou trocar no que ela gosta e eu vou trocar no que ela gosta só um tipo é um ponto não ele gosta mas ele gosta é é tipo não não esse é mas eu vou trocar no que ela está mas eu vou trocar nesta nesta por um pop-it gente é um pop-it super gendário onde é que eu pegou isso? Quase ninguém tem dinheiro Não, eu já comprei isso O que é que é isso? É um Puppet Mais Uma coisa boa Está a ser muito amusada Eu não vou ser amusada É que isto para mim não é nada a ser Tá, mas eu não vou trocar Uma stress ball Eu não vou trocar o bocó nem nada É um Puppet É um Puppet Eu acho que está a ser muito exigente Olha, dá-me mais uma coisa Está a ser muito exigente Uma, aquela stress ball de balão E eu juro que eu sinto Mas boa, ou não pode ser stress ball Outro cubo Há uma coisa boa Ah, eu tenho que ver se quer ser ruim Não, não pega Esta daqui é Piaf É Piaf Já tem umas putinhas Ai, eu não sei Muitas coisas Muitas coisas O que eu adoro mais É uma câmera cabeça Eu só tenho as cores Estas são muito cores Ah, e só para relembrar Tens que fazer a fila das cores E só para relembrar Isto é troca sério Isto é troca sério Ai, eu estava Eu tenho vontade de despegar Depois fazer mostrar para a fila das cores Tá, pode ser Mas... No outro vídeo Eu estou a deixar de colocar Já, meta do likes Qual é que vai ser? Meta do likes Qual é que vai ser? 20 likes 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 agora eu vou jogar coisa vai jogar eita é muito bom olha aqui ele é um cocózinho e eu colo no teto agora não vai ficar não, só que 3, 2, 1, 1 rápido já te meto a ver o replay em capra lenta como é que é que é que é em cima da mão vai, jogaste cocó, boa vou jogar uma bola boa ok, é a mesma coisa que cola no teto não é tipo, está bem o que é? o que é para uma bola? eu sei que é a bola é boa, que é Vicente sim, está bem e se não vamos, fica a bola é boa? está bem, dá cá, vamos experimentar eu acho que mais um eu juro que só mais um está com muita coisa ali eu não tenho que tentar desapegar estás a perceber? estou uma que é isto aqui é o iTrack mini minhoca então, existe minis está bem, não tem o resto dele? não, não é esse? é sim é o resto deste aqui não é o resto? não, não é o resto? não, é só, eu só tenho este não, também tem um resto do outro não, não tem um resto do outro olha aqui olha aqui não, isto não é este olha aqui as cores por frente vai, anda, não é isto e este? é o arco é o arco é o arco Olha! Olha! Aqui está a rota minha queixa! Só vai com a bunda! Estás a ver essa minha corda estragada? Para tu ver! Eu vou deixar para cá! Ela vai estragar as tuas bundas! Vamos ver se ela também cola no pé! Se vai cair em cima da minha cabeça outra vez! Não, ela demorou mais para cair! Ela vai! Não vai cair em cima da minha cabeça! Ah, vou aqui! Pronto! É algum tempo! Pronto! Agora sou eu, né? É! É minha! Girão, tu quer que eu oferta o quê? A árvore! Olha! Eu vou afastar isto! É global virado contra a árvore! Tu, olha! Aperta isso! Ah, não! Eu não gosto disso! Não gosto disso? Não! Não gosto disso! Não gosto disso! Não gosto disso! Não gosto disso! Olha a árvore! Olha a árvore! A árvore! Não gosto! Não gosto! É a árvore! É a árvore! Não gosto! É a minha! A árvore! Aquela! Verde! Não, na tua caixa! Não foi das trocas! Ah, isto! A dente! Desta! Pode ficar com a azul! Essa mais bonitinha! É lá! Não fica! Não é troca! Põe, Jout! A árvore! A árvore! A árvore! A árvore! A árvore! Deixe que não peças muita coisa! Não! Agora é a minha vez! O que queres? Não! Tu jogaste com o couro! Ah, deixa-te aqui! Melhor das simbolismo! Eu que? Não sei! Não é por ela por aqui! 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 Olha o olho! Estou ouvindo essas coisas bonitinhas! Olha a minha gacha! Gaguinha! Olha! Será que vou jogar aqui? Não! Não! Achas? Pelo simples tempo! Eu vou pôr esta slime! Cara, aqui! Vou mostrar! Não! Está gozando! Isso é nojento! Ah! Que noja! Isso é aí! Ah! Ah! É a minha gacha! A árvore! Olha! O total é uma árvore fita! Faz o efeito de tipo... meio pesado! Pai! Vai! Eu estou com a árvore! Mais! Até o fim! Ah, está no cansado! Desculpa a árvore! Mas lembra no janta por um simbol empurrado! Eu não vou raro. Raro sim! Onde é que encontras estes bolichinhos, querido? Um segundo! Dá-me a minha água. Estava a fazer-te criando você, não? Claro! Vai, mãe! A minha água! Mais! Mais! Um fogo! A câmera! Não, não vai ter isso aí! Vai ter que enxergar! Vai, bora! Deixa! Ah, que fofo! Gente, olha aqui! Não sei se vai dar para ver bem na câmera. Sim, dá muito! Dá sim, mas... Ah, não! Qualquer coisa? Escalante! Olha aqui, eu não sei se dá para ver muito bem. Dá para ver melhor no verde. Olha, tem aqui uma patinha! Tem uma patinha! Olha! É global! O que faz? É global! Consegui arranjar-me na global! Primeiro eu não consegui isto. Consegui, depois é efeito! Ah, demais! Olha demais! Você não ouviu? Olha, está a ser muito... Olha, o meu slime gelo! Eu vou trocar por estas partes pelo roxo! Mais! Olha! Olha o que eu estou fazendo! Olha só o que eu estou fazendo! É mais coisa! Tá! Eu não quero! Eu não quero simboleta! Olha! Não vou ter, não é? Não vou ter, não é? É isto que eu gosto! Só este? Só que eu já fiz tudo! Então! Vamos! Isto que é raro! Algo coisa que eu gosto muito! Joga! Espera aí! Nós não trouxemos! O que? O que? O que? O que é que não está? O meu pompinho do muro! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Será que ia jogar pelo lungo? Não! 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 Até quando ficar para mim eu vou tirar! Não! 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 Ficar para mim? Não! Não! Eu não faço isso para chamar-te! É meu irmão! Está a andar de volta! Vá! Andes! Joga! Vá! 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 Então vamos! Eu não a ferta esse! Eu só pude a fertar aqui em certo! Eu vou a fertar ele! Ainda está na última dança! Eu acho que eu vou pôr muito coco Eu vou pôr É essa pulseirinha daqui Eu ia optar o polvinho Só que... Aferta aí é um stressball Não é stressball, mas é um squeeze Olha aqui, olha aqui A gente pega a parede, deixa eu ver Olha lá Isso é uma bone Olha aqui Desde quando é que estamos stressball É um basque, é um squeeze Não, desculpa Isso é um squeeze Mas eu acho que isso Duro, muito duro. Vem dar duro. Olha aqui, está para jogar a bola. Pois, para poder jogar a bola vai ser duro, não é? Não, não posso fazer uma resposta. Ah, não é tréfico, para mim é duro. Ah, só não vai buscar. Não, não vai pôr. Ai, faz. Mete a tréfica. Onde é que eu tinha? 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 Não ganho nada. Olha que ela está ali atrás. Olha que é incrível, é meu agora. Onde é que eu tinha? Não, não vai dar aqui. Olha, assim também ficou. Onde é que eu tinha? Onde é que eu tinha? Onde é que eu tinha? Que bom, não é? Não! Vai! Onde é que eu tinha? Como eu lembro de tudo... Opa! Mas é uma pusséia mesmo! Eu estava a pensar... Eu ia aceitar, sim, obrigada. Eu estava a pensar... Eu recorço uma pusséia. Ah, oi! Por uma pusséia. Por isso... Sempre a mais negócio que eu vais recusar. Só mais uma! Minha minha hora! Olha que eu vou recusar! É só assim... Este coitinho que eu vou dar. Ai, estou arrependida. Não posso recusar agora? Não, não pode porque eu já aceitei! Não... Ah não, gente, já foi! Opa! Já foi! Arrependeste, arrependeste. Agora eu vou jogar hard. Toda, tu estavas arrependida por quê? Por esta coisinha daqui? Por a bolinha... Por o cabelo cheio. Está bem, depois eu troco. Olha! Não sou eu! Agora eu vou fazer um vídeo para mim. Adorei! O vídeo vai até meia hora, ok gente? Queres que eu jogue? Hard! Ai, quer? Também é preciso gritar! Ok, eu vou jogar. Calma, tu estás chegando. Rompi-nos! Outro! Ok, o nosso! Não, não está. Vou jogar hard! Simples! 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 De aguardar! Isto é rápido! Oferta tudo para ir embora! Não! Eu não quero nem nada! Não! 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 Sabias que eu ia meter mais! Essa coisinha daqui? Tu ainda pode ganhar a tua oferta! Sabes? Diz certo! Vai ganhar um cibo horrible! Iulo! Posso tomar com outra pessoa qualquer? E ainda és muito mais! Vais perder os teus cibo horrible! Mas depois arranjas uma amiga turca que tenha filetes, trocas e isso e ela dá tudo! Que não tenha isto! Dizes que é super raro! Teste! Meta! Eu vou pedir mais! Não tem distância! Opa! Meta o polvinho! Isto é um polvinho! É o polpete polvinho! Teste desapegar! Eu estou a coragem com estressora! Eu estou a coragem! Vou dar bastante! Por que que momento é que elas desfazem do bichinho e eu vou sentar? Elas já pedimos! Elas já pedimos! Seis por um... 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 João! Isto é raro! Por... Olha gente! Essa! Por seis! Não! Seis por seis! Obrigada! Não! Nada por seis! Não! Só dois... Três... São por seis! Os outros três... Compramos! Tá! Vá! É mulher! Argonha! Vá! Vá! Agora sou eu! Eu vou jogar! Raro! O polvinho! Ai! Não! 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 Ai! Tu marches mas melhor! Cadê? É um polvinho, carinho! Eu vou tirar atrás! Não vai ter que mudar coisas! Não se conhecia, quem é! É? Claro! Eu não tenho nada! Olha aqui! Poupinho! Olha aqui! Ele é revolsível! E é o barrenho dele! Calma-te! E não faço perigo Ora, ora, ora Ele é muito bom Eu vim aqui para levar mais coisas embora Eu só tenho um Porra, mas são todos quase raros Ai, por que fazer um pouquinho? O Puppet com a Puppet Vai raro, vai também Olha o barulho E do outro lado? Não, 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 mas quer dizer não Do outro lado também é bom Policial Olha Olha a toca, vamos ver como é que é Tá, ele é bom e é bom Sim, mas Isso vale pelo Puppet E pela cor Eu acho que agora Olha, ele é um comentário Porque eu ganhei aqui Exato, por isso é que eu estava a dizer Se calhar o meu Vale pelo Puppet Por isso eu acho que falta um pelo polvinho Isto é um polvinho É um Puppet É um polvinho Eu já Eu já tive um polvinho Eu vou tomar a argolinha também Igual É um polvinho Ai, ele não quer mais bolinha Olha, ela pode tirar isto Já vai, não pode Vê se não tem outra argolinha É isso Tá, vai, deixa até tudo o que deixe lá Vai, vai Como é que é? Eu tenho um murinho É um murinho É um murinho Certo, eu acho que eu vou Incrível Ganhaste um Puppet Eu também ganho um Wacky Track Que está aguentado Outra resse Esse não está a alimentar, gente. Não, não está, era o outro que estava a alimentar. É como veio. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esse coca lá no meu. O coca é horrível. Não pode tomar. Eu tenho que ser esperta para fazer um negócio assim. O dói de pouco. Caraca, não. Não, não. Ah, mas o lado é bom. Agora sou eu, vai. Eu acho que eu vou tirar. Ele é igual a este. Então dá-me isto. Não, 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 não. É meu. Espera aí. E... Dá-me um equi-trade. Eu sento um dinos. Não é aqui, gente? Eu tenho seis. Agora só tenho quatro. Porque um está na casa da Lilian. Já a outra vez mostraste a ele. Da Lilian. Está mole. Queres que eu jogue? Ai, não estou gostando. O copo é de 100 bolinhas. Ouça. Ele é muito mal no lado mal. É assim que eu já me ensinei. Para mim, não. Para mim, não. Olha, desculpa. Uma loucaraça. Mas o que acontece é do lado de mim? Não é com o meu cocô. Não é. É melhor do que o cocô. Não, tipo... Olha aqui, olha gente. É marinho na língua. Ah, está bem. Vai. Está bem. Ele é bom. Eu vou falar assim. Vai. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu não quero te dar isto. Minha bolinha custou-me um euro e meio. Eu posso comprar outra. Posso. Mas eu também não. Eu quero essa bolinha. Não. Mas eu vou te trocar para ser a minha vez. Não quero essa bolinha. Se tiveres oferecer muita coisa mal, eu recuso. Não. Não. Eu vou agora. No pãozinho de amor. Não. 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 O meu problema é se tu estiveres a pôr uma coisa muito má e uma coisa muito ouro. É ouro, é tipo pôr toda a apatia e me temos aqui um doce sem ver. Vai, anda, bora. Ela meteu aquilo lá para o lado. Você meteu aquilo lá para lá, né? Dá-me ver para o link. Eu pedi mais. Eu já pedi mais. O que mais? Não dá mais pena. Um pouco. É stress. Mais. Mais! Parece uma mama. Parece nada uma mama. Vai, mais. Olha, acho que eu não estou recordado porque estou aqui fazendo as coisas. Pronto, já! Eu nem quero que ele possa. Espera, vamos ver. Ainda temos três minutos. Não, filha. Não, filha. Porque tem de ser... Vai, entra. Última troca. Última troca de cada uma. Última de cada uma, sim. Falta duas. Fica mais. Eu vou trocar esta bolinha daqui. Ah, eu estou com muita pouca coisa. Tu estás com muita coisa minha. Vai, que vai estar lá bom. É, pois tu também tens muitas coisas e malas. Vai, anda. O que é que tu achas? Não, não, não. Estou com tanto de medo, né? Não, estou-te a fazer troquinhos. Ok, olha. Mas eu fiz tudo da mesma. Está bem. Está bem. Mais, ela tem lixo e não é muito boa. Ela é a minha favorita. A minha favorita? Pelo menos uns três por ela. Três ou quatro. Este tem cara. Mas onde é que não vem o meu sem cara? Estou a comer tudo. Tu roubaste. Eu não vou roubamos meus bilhos. Não, gente! Não roubou. Eu não vou roubamos meus bilhos. Este aqui é muito bom. Caraca, oh. Eu tenho bichinhos lá e não gosto dela. Eu não gosto dela, ela roubou meus bilhos. Awww. Opa, não roubou. Eu devo estar aqui, queres ver a roupa? Estava na casa. Eu não estava... Já estava me achando eu. Estava me esperando. Oh gente, mostra-te as vestuas. Ele é igualzinho. É lindo. Só com carro. É meio bonitinho que tem rosto. Uh, esteve com o cu. Põe aqui a minha traça. Eu gosto dela. Vai, anda, eu quero que te dizes. Põe aqui, rápido. Vai, aceita, aceita. Aceita, aceita. Não, não, não. Olha, não faz o carro. Não, pera. Tu não. Igual se tu podes trocar, tipo... Mais uma coisa. Eu prometo que só mais uma. Só mais uma. Até pode ser uma argola, deixa que seja mais uma. Então posso tirar a glombo? Não, tem que deixar a glombo. Podes pôr uma argola, se tu quiser. Tá bom. Eu vou aceitar de qualquer maneira. Podes pôr um qualquer, eu vou aceitar. Eu vou meter o mais gosto que tenha. Tá, deixa eu dar mais gosto. O que é que é isso? É muito este. Yes! Ct, seto. Ai, vai me dar água. Que bota. Ah, mano. Eu só tenho uma bobo. Eu só tenho uma bobo. Não é? Vamos mostrar o que é que ganha. Pois, eu já não tenho uma espresso. Não, ainda falta tu. Última troca minha. Isto é hard. Infinite Cube. Eu amo. Gente, ele apesar de ser muito bom, ele é maravilhoso. Procurei a flor. Rosinha com azul. É lindo. Vai, joga. Ai, eu tenho dois com isso. Para. Caralho. Deixa-me mexer no tempo. Estou para procurar a flor. Já chega-te. Vai. Olha, tu peseste o polvinho do Moro. Portanto, e agora? O que fizer? Ah, eu acho mal. Porque a causa e ação também. Ah! Nunca! Me mexe as coisas das outras que agaste, não? Só o filho é dois, eu sei. Os meus tubos têm cara deficiente de sujo. Tem azul. Argonilhas doador. Eu quero uma boboira que tu saiba agora ainda. Agora não faz o que é que são. Não faz o que é que são mais. Eu adoro as estas. Mas eu não vou para o cubo. Ai! Não, o cubo. É o cubo infinito. Olha, depois. Nós podemos fazer outra troca depois do vídeo agora. Entenda? Telepatia. Telepatia. Depois nós vamos fazer outro vídeo, tá? Comigo aqui. Ah! Estou vendo? Aquele sclip aqui. Assim, vais fazer-nos a de telepatia no seu canal. Vai, anda. Mas eu posso querer. Mm-형 Hai. Está bem lá, estou querendo Está bem, vai Não é melhor não, ainda não Vai, o que é que jogas? Eu tenho mais Não, vamos fazer o tudo Vamos sim, no meu canal Eu vou pôr... Qual é que tu gostas mais? Qual 10 cobringos é que tu gostas mais? É tudo? É tudo uma coca? A roxa eu já tenho repetida Não ia ver se não Está bem ainda? Ah mãe, está de ser muito amusada Vou pôr só mais um Ai Maria Maria, você está vendo o que é que é isto? Ah não Mas eu tenho mais aqui E assim Ah, está bem, não é Deixa eu dar uma coisa Eu vou pôr Como assim eu fico ainda com dois Puppets E o porta chaves Como é que é? Eu vou pôr este Puppet aqui Se tu queres mais um outro eu recuso Olha, só sentei mais uma coisa Ficou muito fácil Uma coisa boa Eu juro que eu aceito O que é que é que tu queres bom que eu ponha Uma Bubble? Não pôr Nata? Não pôr Mais um Puppet? Não pôr Isto? Não pôr Não põe o Edie Não põe o Edie Não põe o Edie Pede mais? Sim Eu não consigo dizer por causa, mas eu vou ganhar boas, os boas que eu já tenho. Tá bem, eu vou aceitar. Não, não, não falo isso, eu aceito. Perfeitas-te. Onde é que está minha argolinha? Mulinha, abusadora. Oh querida, minha argolinha. Querida! Eu sei lá onde está a atuar. Está aqui em Basio. Olha para Basio. Então gente, vamos começar as trocas que ganhamos. Bora lá. Olha, estas foram as coisas que eu ganhei. Aqui tem os cabe-cabeças, o pop-it, polvinhas, transbol, várias coisas. E estas foram as coisas que ela ganhou. Muito pouco. Mas pelo menos ela ganhou, enfim. Mas ela tem os mais raros. Olha aí, gente. Tirando isto. Eu quero muito este pop-it. Eu não ganho, né? Mas gente, foi este vídeo. Espero que tenham gostado e tchau, fui! Bora meter a mesa.